Para já é assim, é preciso termos em consideração que não há um sistema perfeito, seja ele de governo, seja ele de justiça, não há sistemas perfeitos. Em Portugal nós temos um gap enorme entre as forças que acusam e as forças que julgam, nomeadamente o Ministério Público e os juízes. O primeiro, o Ministério Público, eu percebo que tenha, e dou-lhes cartas por isso, um grande conhecimento sobre a legislação de cibercriminalidade, sobre como atuar face à cibercriminalidade. A Polícia Judiciária e o Ministério Público têm feito trabalho fantástico em coordenação com a Europol, a encontrar alguns cremas falos lentos, a desmantelar sites de pedofilia, portanto, a fazer um esquema coordenado e existe uma excelente coordenação entre estas entidades. A Polícia Judiciária investiga, o Ministério Público manda investigar e depois temos o grande problema português, que é, quando vai um julgador, quando vai um juiz analisar aquilo, esmagadora maioria dos juízes não percebe nada daquilo. É chinês. Eu já assisti aos julgamentos, enquanto jornalista, que depois ficaram também divulgados no Tugalix, em que um juiz não sabia o que era um log. E os juízes têm uma função muito importante, que é a opinião deles que tem que valer, obviamente apoiadas na jurisprudência e na legislação que existe, mas é a opinião deles que vai determinar, em grande parte, se a pessoa é culpada ou não. E como é que um juiz pode saber se uma pessoa é culpada se ele não entende o problema e a raiz das coisas? Este é o principal problema na justiça portuguesa. E como é que isso se pode fazer e como é que não se está a fazer? Os juízes podem chamar peritos. Os próprios juízes têm o dever de chamar peritos a um julgamento para que os possam informar, os peritos possam informar o juiz ou os juízes, daquilo que acontece. E podem fazer perguntas. Porque há juízes que não sabem isto, provavelmente, mas eles podem fazer perguntas às pessoas. E aquilo que eu vejo, salvo raras e louváveis exceções, é que há juízes que não fazem perguntas. Aquilo é uma troca de galhardetes entre um advogado e o Ministério Público. E o juiz está ali, mais ou menos, tipo o árbitro de futebol. Não fala, vai pitando e depois decide. É grave. Aliás, eu há um ano e meio, dois anos, contatei o Conselho Superior de Administratura como jornalista e quis saber quantos juízes haviam especialistas na cibercriminalidade. E na altura disseram-me que não havia, por outras palavras, disseram-me que não havia essa especialidade e que os juízes podiam pedir peritos para os ajudar em matérias específicas. Eu percebo que o problema não seja só na cibercriminalidade. O problema pode ser só, por exemplo, na saúde. O problema pode ser no material de construção. Os juízes não têm que perceber nem de écares, nem de saúde, nem de obras. Os juízes só têm que perceber de direito. E é por isso que precisam de ajuda. O grande problema, e aí que é a grande crítica que eu faço ao sistema judicial neste momento, é que o juiz não procura saber, através das funções que pode ter de chamar um perito. Bom, isto é melhor para os portugueses porque os peritos até são bem pagos. Os peritos não vão lá, os portugueses não pagam. Só que é pior para a justiça, porque podem muitas vezes estar a ser tiradas ele a ações incorretas, porque, obviamente, um juiz, isto é altamente discutível, mas poderá estar mais vocacionado para a opinião do Ministério Público, porque são, vá, colegas, do que propriamente para um advogado, principalmente quando está a defender uma pessoa, é uma posição um bocado mais adefensiva e, embora tenham que ser imparciais, por vezes podem não ser, porque são humanos, como eu. E o problema é que, se eles não recorrem a isso, e se eles não têm que perceber determinados assuntos, a justiça acaba por ser mal feita, acaba por ser mal desenhada e depois acontecem erros e acontecem injustiças. E, embora já tenha sido muito pior, eu penso que ainda há muito na parte dos juízes, porque na outra parte as coisas até já funcionam muito melhor do que funcionavam antigamente. E quando eu digo antigamente, digo 2, 3 anos, 4, as coisas agora estão a funcionar muito melhor. Não é só uma pessoa dentro do Ministério Público todo que sabe aquela coisa, há formações dentro dos vários pontos do país. Portanto, a grande lacuna neste momento na justiça é nos juízes, que não sabem, que pecam por não saber a 50%, mas os outros 50% pecam por não querer saber e perguntar. E isso é uma coisa preocupante e espero que não haja ninguém envolvido num processo desses que veja que o juiz que o julgou, julgou mal porque não percebia das coisas.